Tem música nova pra vocês, viu? Será que alguém vai cantar essa aqui? Essa música é um burro grande no coração Michelle Andrade Falando de amor Não tem dó de mim E nem consideração pelo que fiz Por ti Ah, se você sentisse a dor Que eu tô sentindo aqui, amor Seria diferente Eu não estaria nesse bar Com a pergunta que não quer calar Com a pergunta, Parnamiri Onde é que eu tava com a cabeça? Quando acreditei Amar alguém como você é feliz Aonde? Onde é que eu tava com a cabeça? Quando acreditei Amar alguém como vocês é feliz pra tomar Aonde foi? Michelle Andrade Michelle Andrade Você quer o que, meu amor? O que foi isso? Não tem dó de mim E nem qual eu amo mais, viu? Pelo que fiz Por ti Ah, se você sentisse a dor Que eu tô sentindo aqui, amor Seria diferente Seria diferente Eu não estaria nesse bar Com a pergunta que não quer calar Canta comigo, canta comigo, vai! Onde é que eu tava com a cabeça? Quando acreditei Amar alguém como você é feliz pra tomar Aonde? Onde é que eu tava com a cabeça? Quando acreditei Amar alguém como você é feliz Amar alguém como você é feliz pra tomar Aonde? Onde é que eu tava com a cabeça? Quando acreditei Amar alguém como você é feliz pra tomar Aonde? Michelle Andrade Michelle Andrade Michelle Andrade Michelle Andrade Oi, minha gente!